Fala para o Dr. Armando, uma paciente que a gente está fazendo o transporte dela para São Luís, para a unidade especializada. Foi uma paciente que teve 80% da superfície corporal atingida pela queimadura. Então é uma paciente grave, classificada como uma grande queimada, que está indo agora, nesse momento, para o Hospital da Ilha, uma unidade de terapia lá do governo do estado, para ter feito o tratamento especializado para ela. Então, eu posso falar que essa experiência é para salvar a vida dessa paciente, a equipe fez tudo o que foi, né? Isso, tudo, precisa de vez, digamos, na capital do estado com outros profissionais. Isso, sem dúvida. É preciso de uma radia especializada no tratamento desse tipo de paciente, que a gente chama de UTQ, que são unidades de terapia para pacientes queimados. Aqui em casa, foi dado para ela todo o suporte, né? A paciente está estabilizada, está com analgesia, está com controle de dor, está com controle hemodinâmico. E agora, transferi ela para São Luís, né? De maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, através do helicóptero do governo do estado, para levar ela para essa unidade especializada de tratamento de grande queimada. Doutor, só destacando, né? Qual foi a porcentagem da queimadura no corpo dessa paciente? A paciente, ela teve 80% da superfície corporal atingida pela queimadura. Os profissionais estão ali trabalhando, você acompanhando ao vivo com a gente, aqui no Jornal do Meio Dia, as imagens pela TV, o áudio pelo rádio, para quem também acompanha pelas redes sociais, a paciente Maria Isabel Costa Silva, ela teve boa parte do seu corpo aí queimado. E todas as equipes aqui estão empenhadas, a equipe de Caxias aqui, com apoio do CTA. A gente está mostrando para você com exclusividade, por favor, até coloca aí, se puder, a nossa produção, essa informação, porque é o nosso jornalismo em campo, mostrando como é que funciona a saúde aqui de Caxias, em parceria também com o estado do Maranhão. A gente vê aqui duas ambulâncias do SAMU, nesse momento, fazendo todo esse apoio, porque o outro patente que chegou aqui em Caxias também vai receber cuidados médicos, agora vai ser levado para Timon, no Maranhão, aqui em Caxias, aproveitando a aeronave. Vai receber aí essa transferência, já está recebendo, a paciente já está, inclusive, na aeronave ali do helicóptero do CTA. Agora eu vou tentar conversar aqui com o representante do SAMU aqui em Caxias, tudo bem? É uma transferência importante e a paciente realmente necessitava dessa transferência. Isso, necessita, porque é uma paciente queimado, tem que ir para uma unidade especializada em São Luís, que é o Hospital da Ilha, que é o Hospital do Estado, e o SAMU Regional Caxias está fazendo a nossa parte. Solicitação da USA, a USA fazendo transporte para a capital. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai só acompanhar aqui, vamos aguardar um pouquinho para a gente acompanhar esse voo da vida, você acompanhando o Jornal do Meio Dia ao vivo, inclusive, para você que está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, pode até compartilhar, trazendo detalhes, inclusive, teve outras informações, boatos, falando que a paciente havia morrido, mas não. Você acompanha aqui com a gente ao vivo, ela está sendo transferida, nesse momento, para a capital do Estado, São Luís do Maranhão. Tainara, estou aqui à sua disposição, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, estou lhe ouvindo. Estamos com você, claro, para trazer mais informações, assim que essa mulher estiver sendo deslocada para a capital, entre em contato com a gente, que nós vamos reestabelecer, lembrando que o Jardel está fazendo esse acompanhamento ao vivo, a internet dá uma travada de vez em quando, mas a informação está chegando de forma correta para você que acompanha a nossa programação. Como ele falou, vários fake news foram colocados nas redes sociais, inclusive, que a mulher tinha acabado morrendo, não resistindo. Mas, na realidade, é que o estado de saúde dela era considerado grave, requeria, claro, está requerendo mais e mais atenção, e por isso, foi feito esse trabalho, está sendo feito esse trabalho, junto à equipe de saúde, aqui de Caxias, com o estado para fazer esse deslocamento. É um voo da vida mesmo, que salva as pessoas. E a nossa equipe está fazendo essa cobertura completa. Jardel, por aí, são duas equipes do SAMU também, fazendo todo esse trabalho para dar suporte. É isso? Eu observei em uma das imagens, uma equipe e na outra parecia ser uma outra equipe. Confirma essa informação? Exato, Tainara. São duas equipes. Na verdade, são dois pacientes, duas transferências que você está acompanhando ao vivo aqui pelo Jornal do Meio Dia, reforçando o cuidado da nossa saúde em usar todo o aparato para atender os pacientes. Agora, eu vou voltar a conversar com o Franklin, ele, que é o coordenador do SAMU aqui em Caxias. Franklin, explica para a gente sobre essas duas transferências. Isso, uma transferência que é o paciente esse que chegou agora, que é o paciente que vai para Timon, em fase terminal, de trânsito, e a equipe agora do AERA está indo até o HGM, juntamente com a outra UUSA, nossa outra equipe UUSA, para avaliação da paciente queimada para ser transferida via aérea até São Luís. Tá certo. Vamos lá, só reforçar novamente, porque existe um empenho de toda uma equipe para ter essa transferência. A gente sabe que o estado é muito grande, tem várias demandas, e aqui em Caxias teve esse cuidado com a paciente. Isso, com certeza. São as duas equipes, as duas UUSAs, fazendo esses atendimentos. Uma que vai levar para Timon, a paciente que está vindo de São Luís, para Timon, e a outra que é a paciente que vai para o Hospital da Ilha. Inclusive, a equipe UUSA está indo juntamente com a equipe do AERA, equipe médica, para avaliar o paciente e, posteriormente, a transferência até São Luís via aérea. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Franklin. Ele está aqui acompanhando todo o trabalho, organizando a equipe, orientando também. Se o senhor tiver mais alguma observação para fazer, a gente está aqui ao vivo, mostrando o trabalho de todo mundo e de toda a equipe. Bom, agora a gente vai só acompanhar aqui, porque a aeronave vai ser abastecida. Vai ser abastecida porque ela fez um percurso de São Luís até aqui em Caxias. Pode mostrar lá, por favor, Romualdo. Nesse momento, a aeronave vai ser abastecida. E logo após esse abastecimento, ela vai pegar o voo e vai para a capital do estado com a paciente Maria Isabel Costa Silva Tainara. Bem, viu? Após todo esse trabalho da equipe de saúde, ofertando todo esse suporte para ela, que ela se recupere e, é claro, que esse homem que a agrediu permaneça preso à disposição da Justiça. Jardel, assim que você tiver mais informações complementares, é só chamar que nós estamos por aqui, é claro, para levar até a população toda essa transferência que está acontecendo nesse momento, dessa paciente. 80% do corpo queimado pelo próprio companheiro. Jardel, atualiza para a gente as informações. Bom, Tainara, voltamos a falar aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar. Como é uma transferência bastante delicada devido ao estado de saúde da paciente, ela teve que ser organizada mais um período ali para poder vir aqui para a aeronave. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com o Major Fabiano, ele que vai explicar para a gente como é que vai funcionar essa transferência. Boa tarde, Major. Bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Estamos ao vivo. O Centro Tático Aéreo tem uma importante missão também de ajudar a salvar vidas. Boa tarde a todos. Sim, o Centro Tático Aéreo, através da parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Saúde, realiza os transportes aeromédicos dentro do nosso estado, através das nossas aeronaves. E esse caso, como é um caso bem grave, onde a paciente precisa de um hospital de referência de maior complexidade, a paciente vai estar sendo deslocada daqui de Caxias para São Luís. Agora, gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona o transporte aqui na prática, né? Onde é que o paciente fica aqui? Quantas pessoas são levadas, vão com o senhor na aeronave? O senhor pode até apontar aqui enquanto a gente fala ao vivo. No caso de um transporte aeromédico de um adulto, vai um piloto comandando a aeronave, um médico e um enfermeiro. E o paciente, ele vem aqui na maca com todos os equipamentos de saúde necessários para fazer o monitoramento e passar a medicação que ele necessita até o local de destino. Esse voo tem alguma outra parada ou sai direto de Caxias para a capital do estado? Não, o voo agora vai direto de Caxias para São Luís, tendo como duração uma hora e meia e o pouso vai ser no hangar do centro tático aéreo, onde já tem uma ambulância lá de suporte avançado que vai fazer a recepção do paciente e leva ele para o hospital de maior complexidade. Transporte seguro, aéreo, todo o equipamento aqui feito para ajudar, como o senhor destacou anteriormente, ajudar a salvar vidas, né? Com certeza, é um transporte seguro, onde a aeronave, ela passa então a ser equipada, transformando-se assim em uma unidade de suporte avançado. Muito obrigado ao Major Fabiano, ele que é o piloto, está aqui acompanhando também, pronto para fazer essa transferência da paciente de Caxias Maria e Isabel Costa da Silva até a capital do estado. A gente continua aqui acompanhando o Tainara, mostrando o trabalho, todo o passo a passo. Daqui a pouco a paciente vai voltar para cá e vai fazer aqui... Na verdade, Tainara, eu vou só explicar para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Aqui estão duas transferências, você percebeu aqui duas ambulâncias, né? Teve um paciente que chegou aqui na aeronave, saiu da aeronave, entrou na ambulância e vai agora para o hospital. E a outra paciente que vai vir, que é o caso de Maria, Maria Isabel da Silva, que foi essa que teve boa parte do corpo queimado. Tainara. Verdade, atualizando aí as pessoas que estão em casa, viu? Esse trabalho é muito importante que é feito, porque ajuda a salvar vidas. Várias transferências já foram realizadas aqui no município de crianças, agora uma mulher também está precisando e conta com esse apoio do município, a saúde daqui, também com a saúde do estado do Maranhão, da capital São Luís. Jardel, quando tiver mais informações, entre com a gente e fale ao vivo. Vamos tentar realmente agora, já 12 horas e 59 minutos, falar com o Jardel novamente, para finalizar trazendo as informações dessa transferência que está acontecendo agora, de uma mulher aqui no município de Caxias, para a capital do estado. Jardel. Tainara, o jornal está finalizando, a gente vai já entregar para o próximo programa, mas antes tem mais um detalhe importante que a gente vai compartilhar com você, em relação às transferências. Muita gente nos perguntou aqui quantas transferências são feitas aqui através da aeronave. E quem vai responder para a gente é mais uma vez o Major Fabiano. Major, tem aí um percentual, um número de quantas transferências vocês realizam? Bem, o Centro Tático Aéreo, as pessoas ainda pensam que as transferências é uma questão isolada, mas pelo contrário, anualmente nós realizamos em média 200 transferências de transporte aeromédico em todo o estado. Ok, Major, mais uma vez muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui ao Jornal do Meio Dia. Bom, uma hora em pronto, praticamente Tainara, com essas imagens, a gente vai finalizar o Jornal do Meio Dia daqui. A aeronave já está em Caxias para fazer essa transferência, desmentindo aí essas fake news, que as pessoas falavam que a mulher havia falecido, não havia aguentado aí os ferimentos, mas não, está viva, está lutando pela vida e a gente está aqui acompanhando em tempo real. E é com essas imagens que a gente finaliza o Jornal do Meio Dia de hoje, nessa edição especial. Jornal do Meio Dia de hoje.